Quer fazer parte de um dos cursos mais reconhecidos e premiados do Estado? O vestibular está com as inscrições abertas, esperamos por vocês. O Bacharelado em Design da Universidade Fevale é um dos principais cursos de Design do Estado. Em quase 20 anos de existência, esse curso já formou mais de 300 profissionais que hoje atuam nas principais empresas da área, no Estado e no país. Nosso grande diferencial é que somos um curso de base generalista, ou seja, o profissional formado aqui dentro, ele está apto para desenvolver qualquer solução de Design de serviços a objetos.